amigos do canal agroengenharia.social para quem não viu a nossa aloe vera está iniciando o processo de floração podem apreciar o nosso site www.mesmerism.com.br Esse único pé de aloe vera que tem aqui em casa, com idade apropriada para usufruir de seus benefícios, os diferentes subprodutos que se obtém a partir de ela. A minha ideia é mostrar para vocês como é que se dá o desenvolvimento da emissão da floração na aloe vera. É um processo lento. Podem apreciar que aqui está menor, ela não está emitindo flor. Ela é muito nova ainda para emitir flores. Aloe vera. Ela está com sua flor, recebendo seus visitantes. Essa velinha já está aí. A pouco estava aqui uma bella flor. Uma bella flor. Olha só que bacana pessoal. Se inscreva no canal agroengenharia.social. Compartilhem, divulguem. Valeu. Tchau, tchau.